Presidentes, senhores parlamentares, eu venho me posicionar, contrariamente à aprovação dessa PEC, pelas razões discutidas exaustivamente nos dois últimos dias, discussões que se estenderam pela madrugada e que ficou demonstrado que se trata de uma farsa, uma farsa, inclusive no título que se dá a PEC. A PEC não é uma PEC emergencial, é uma PEC de ajuste fiscal. Isso pode significar uma tentativa de desviar a atenção de quem tem a responsabilidade de votar essa PEC com as consequências que ela implica. Por que, senhor presidente? Porque a emergência, o auxílio emergencial, é uma medida que poderia vir tranquilamente, através de uma medida provisória, de forma mais simplificada, de forma mais imediata, com efeito logo após sua publicação. e, no entanto, ela veio atrelada a uma PEC em que estabelece um teto a partir do qual não se poderá liberar recursos além desse teto para um número de pessoas muito maior hoje, submetidas aos efeitos nefastos da pandemia do Covid-19, que está a vitimar milhares de brasileiros e brasileiras todo dia. Então, não dá para aceitar que a própria Câmara se auto-limite de não poder alterar esse percentual já estabelecido pela área econômica de R$ 250,00 durante quatro meses isso é uma afronta ao sofrimento do nosso povo, à morte de tantos brasileiros e brasileiras, de tanta dor, de tanto desemprego, de tanta fome. Só quem visita, quem tem contato com a população da periferia, sobretudo nos grandes centros urbanos, é que tem a ideia do que representa esse quadro em nosso país dos dias que correm ou dos meses que ocorreram ao longo de mais de um ano. Pois já faz esse tempo em que a pandemia assola a vida dos trabalhadores, a reeconomia do país e as condições de vida dignas do nosso povo em relação, inclusive, dos seus direitos sociais, dos seus direitos humanos. Isso precisa ser corrigido. E quem está na ponta do enfrentamento desse quadro são exatamente os servidores públicos, aqueles dedicados servidores do povo que começa, termina e segue um outro governo e eles estão sempre no front para ajudar o povo, para garantir os direitos a esse povo. E, lamentavelmente, eles são vítimas de um preconceito reiterado, injusto, que nos dias de hoje assume uma dimensão inaceitável de desqualificação, de desconsideração, de destrato em relação aos servidores públicos. E são eles que estão nos hospitais, nas casas da periferia pobre, que sequer têm condição de se preservar contra a contaminação desse vírus que vem assolando a vida do povo brasileiro e a vida do povo do mundo todo, mas com uma particularidade em nosso país de agravamento dessa crise sanitária em razão da forma como esse governo trata a vida do povo, desconsiderando o valor dessas vidas e descuidando daquelas medidas que cabem ao governo, a um governante que deve prevenir, evitar e cuidar da vida do seu povo. Eu sou servidora pública da Prefeitura de São Paulo, trabalhei toda a minha vida. Presidente, para discutir a favor o deputado Joyce Hassmann. Presidente, seria possível a concessão no tempo da liderança do PSB logo mais? Depois da discussão, concedo, por favor. Deputado Joyce Hassmann, deputado Kinkataguiri. Kinkataguiri.